Música Lakers? Lakers não, eu comprei no Ross, é uma loja nos Estados Unidos onde eu paguei 10 dólares nessa calça Caramba, eu vou comprar aqui no Brasil 300 contas Ah, nem tem Mas aí, quem é vocês e o que é tropa, né? Canal Clash War, Luan Eu sou o Matheus, do Belgas TV A gente produz conteúdo de jogo já, faz bastante tempo no YouTube Eu tô desde 2016, Luan desde 2015 2015, claro, eu tô vendo a correria 4 Sim, postando todo dia Exato, a gente começou no Free Fire faz 2 anos mais ou menos 3 anos, né? 3 2018, 2 anos e meio, por aí, né? A gente curtiu o jogo, viu que ele tá abrindo muitas portas pra muita gente Que nunca jogou antes, que podia jogar algum jogo por seu celular, qualquer celular rodar Só que a gente percebeu que muita gente é talentosa dentro do meio Tem uma jogabilidade boa, só que acaba não tendo oportunidade de viver do jogo por falta de estrutura mesmo É, como a gente já tá nesse meio já há bastante tempo A nossa carreira, a gente consolidou a carreira E agora a gente meio que quer retribuir isso pra comunidade que fez a gente chegar até aqui É uma maneira de meio que devolver todo o carinho E fazer com que várias pessoas também possam viver do jogo Através aqui da Mansão Tropa Que a base é humildade, respeito Humildade vem na frente da jogabilidade Não adianta ser pro player e ser desumilde, se achar melhor que os outros Porque aqui não tem ninguém melhor que ninguém aqui dentro da casa Ficou legal, pai E como é que vocês se conheceram aí os dois? A gente se conheceu pela primeira vez Pela primeira vez foi no Esporte Interativo No campeonato que teve no canal Esporte Interativo no Rio de Janeiro Que era de Clash Royale na época Que é um jogo pra celular também Você jogava? Jogava, era o do canal Aí a gente se encontrou lá E aí, fizeram um cortinho? Vamos só Aí vocês se encontraram lá Isso, a gente se encontrou lá, trocou uma ideia E aí a gente já pegou o contato Já pegou o Whats, tudo É, eu já acompanhava um ano mais tempo Queria fazer vídeo com a Chaplanza Jogava o jogo também Só que aí eu já sabia do canal dele Só que a gente se reconheceu pessoalmente Foi em 2017, mas foi em dezembro, né? É, foi em dezembro de 2017 No Esporte Interativo, no campeonato E aí montaram a tropa Estão investindo muito? Olha, bastante Não só dinheiro, o tempo também É o que eu falo, galera Não é o que eu tô passando aí Vocês estão quantos meses pra chegar nessa casa aqui? Ah cara, se for contar tudo É mais de um ano Porque só pra ver a casa Foram cinco, seis meses E estudando o projeto Somando tudo Passa de um ano Falei pra você, galera Que não é fácil Não é fácil A galera vê muito de fora, né? Vê a parada montada Vê o canal crescendo Saindo em alta Se fosse fácil, todo mundo faria? Não é fácil É responsabilidade É um valor mensal aí São pessoas, né? Vocês estão lidando com sonhos também Sim, imagina A gente trouxe muitas pessoas De vários lugares do Brasil Imagina se a parada não dá certo Olha a responsabilidade Ninguém quer ir embora Voltar pra casa Com sonho na mala É isso, galera Tem um Ceará aqui, pai No nosso canal Tinha um Ceará também Manda um abraço aqui pro Ceará Chega aí, pai Principalmente lá na minha cidade querida Terra Natal, Crato Crato conheço, pai Então, eu já vi que você foi lá Quixadá conhece? Mais ou menos Caramba, velho Já fui em Crato já Correria total Então é isso, galera Você é a galera da tropa Porque você tava lá Uma correria A galera que eu não falei O Anjel também é do Norte É de Sergipe, sim Sergipe Sergipe, pai Você fez a peneira e tá aí Tá aí Na verdade, o Anjel Ele tá comigo já há dois anos Ele já jogou em live Muito comigo Participava da guilda Aí como a gente já tinha esse contato Foi uma das primeiras pessoas Que veio na minha mente Em chamar Pô, legal pra caramba Tá curtindo São Paulo? Ah, tô amando, cara Tá curtindo a Tron? Já é paulista? Cara, tô jogando paulista Tô pegando um sucaquizinho Eu gosto de ter um dos climas Mais frio Porque lá sempre é calor, né? Você imaginava Pra estar na mansão Fazer conteúdo? Não imaginava não É uma coisa totalmente Fora assim Da realidade Do pessoal que mora lá No meu barco Principalmente Um bairro assim Muito, como é que eu posso dizer Inferior assim Em relação a As condições, sabe? Porque não sei Então é isso, galera Se você não acompanha Primeiro o link da descrição Galera da tropa Vou deixar o canal Da rapaziada aí Né? Dos gêmeos Do Luan Que eu acompanho Sempre a gente troca mensagem E sempre falando de carro, né, pai? Sempre falando de motivação É isso aí Então é isso A gente tem que fazer um raste Quando pegar um Sport de novo Vamos, vamos O carro não dá não Não dá não, pai Quando pegar Lamborghini Bora cortar giro com ela Quando eu ou você pegar? Não, quando tu pegar Você pegar Tá mais perto aí Se Deus quiser A gente chega lá, né? Vamos lá Chegamos lá junto, né? É o seguinte, galera Eu posso gravar o carro Que tá aí na porta aí? Claro Então, logo menos Aí tem um carro Que a galera da tropa tem E ela é pro player, é isso? É Pro player Bia Bia Então é isso Tamo junto Então esse é o mascote da tropa, é isso? É o brinquedinho da tropa, é isso Mas carro elétrico, o que que é? Ele é híbrido É elétrico e motor a gasolina Quantos cavalos? Tem sapo de cabeça? Ah, cara Eu acho que tem Tem quanto, Dete? Quase 400, né? É um carro elétrico Virei em 8 406 cavalos Híbrido, né? Viremos Ó, vou abrir aqui a foto Pra você ver como é A galera aí do canal Toguro Acho que a gente tá mais de perto Pra abrir O carro é o puro Quer dar uma volta? Quero que eu quero dar uma volta Então, peguei Vamos lá? A chave, Filoso Vamos lá na garupa? Bora Como é que é essa? A porta que é da hora É isso, mano Ó Cara, a primeira parcela foi 29, 28 Caramba Ó o puro, rapaz Caralho, o carro só fala, né? Já ligou? Quê? Já tá ligado? Só não, pô Tô assistindo tu Tá no elétrico D aí, puxa pra baixo Aperta o Pô, R, né? Pra dar uma Ré É, segura aí, pai Deixa eu ver Mano, o carro tá ligado Ele tá no elétrico Vai botar o pé no... Isso, já? Já tá Já tá baixado, já Mano, o carro não faz barulho, galera Sim, a primeira coisa que eu senti nele também foi isso, cara Eu entrei, liguei Eu desliguei, liguei Eu falei, cara, esse carro não tá ligando Não tá ligando, tá alguma coisa não Mas é, eu dei um rolezinho no Tesla também Não, eu nunca andei no Tesla É uma pegada E ele fica no motor também Não faz barulho algum também Caralho, painelzão, velho Você já deu uma volta por aqui, falou? Eu já Dei uma aceleradinha nele aqui A arrancada dele faz 0 a 100 em 4 segundos 4... Mesmo elétrico ou não? Mesmo elétrico O elétrico eu acho que ele... O que ele ganha mais é na arrancada Do 0 a 100 Caralho que é o teu carro, mano Quem sabe... O que ano que é esse carro? 2019 Eu acho que é o único do Brasil Porque esse carro ele foi produzido em 2015 Tem muito aí de 8 em 2015 Aí em 2019 produziram uma remessa E pararam de produzir de novo É, isso Aí eu acho que dá pra ligar o Sport E pisar mais Rapid, rapid Carro da tropa Carro da tropa O teu guru sempre bem-vindo, né? Caralho, que transforo, mano É, o condomínio aqui só tem magnata Só, rapaz Só as cores Olha o segundo Quanto vale o carro desse? Eu acho que 700 Parece um castelo, né? Sem brincadeira Aquela casa ali Um quarto é do tamanho do meu apartamento Aquele quarto maior Não sei se tu viu o maior Não, não é isso aí? Eu não tinha vindo pra esse lado aqui ainda do condomínio Mas porta pureza, mano As casas é uma mais doida que a outra, né? Sim Ó, a Volvo embaixada Essa coisa aqui eu acho que o cara tá construindo enorme, mano E aqui no condomínio toda hora tem um carrinho passando Lá no teu também, né? Sim, sim É uma pegada, mano Legal a segurança, né? Você pode ter um carro desse e dormir tranquilo Sim, o mais legal é poder andar assim tarde, uma da manhã, duas na rua É, né? É, os caras tudo olhando ali Quer dar uma acelerada? Acho que retão é melhor Será ali, vamos ver Tô admirando as casas, assim Olha o painel dele, né, galera Pai, o cara Você conhece o dono daquele V8 ali, velho, amarelo? Conheço Cara, o cara treina, tiozão É, nossa, o bicho é maromba Tá no shape, ele Tem mais de 50 anos Caralho, que top, velho Caralho, marimbonda ali Agora tá de olho nos marimbonda, né? Já fui picado Já fui picado, tô com medo, velho Caralho, velho Que carro top, velho Placa preta Placa preta, mano Que carro top Esse eu compraria, Fals Esse é o puro suco do milho verde, velho Caralho, velho Que carro top, mano Presente da tropa Mano, como assim, cara? Baixado Como veio desse jeito, embalado Mas veio pra ti, esse Ninguém tem Ninguém tem, só tu A primeira pessoa que vai ganhar é tu Nem o membro Como assim, velho? Eu não mereço isso, não, velho Nem o membro, nem a gente Como assim? Eu não mereço, não, cara É sério isso? É sério Como assim? Deixa eu ver isso aqui Como? Olha isso, velho Mano, olha o peso, mano Ninguém tem essa blusa? Vocês não tem? Vocês tem? Ainda não Agora tu vai vestir o manto da tropa Cala, meu, velho Mano, tá cheirando a céu É pesada, velho Qualidade do topo Cala, meu, amor Sim, a gente fez uma parada Com qualidade mesmo Nossa, ficou irado, hein? Ficou animal, hein? Animal, parada, mano Ficou pesado Pode ir para que vocês vão me ver no rolê com ela, tio Só voar alto, Togu Só para cima Pô, rapaz Comer os dragões, nós vamos conquistar o mundo, velho Tem três dragões voando aí, pai Já viu aí? Com o aviãozinho voando Com o animal Com a qualidade animal, velho Com o animal Nossa, com o animal E elas me sentiram até mais forte, entendeu? Eu tenho uma skin isso aqui também, velho Tô mais ágil, velho Que legal, mano Mano, sei Palabras, velho Tô até Rapaziada toda aí Ninguém tem? Ninguém tem esse blusão? Ninguém Caralho, velho Que top, mano Vocês vieram da onde, mano? Eu vim de Porto Alegre Porto Alegre? Porto Alegre E é moço, beijão Eu vim do Espírito Santo Terra do calor Caramba, nunca conheci alguém de Espírito Santo Então, eu... Seu olho parece claro, mano? Meu olho é verde Caramba, o que vocês vieram fazer aí? Eu vim ser estranho Eu vim mostrar minhas habilidades no game, né? Caramba Mandar muito conteúdo pra vocês, gente Vai ser usado lente ou não? Não, meu olho é verde mesmo É verde? Verde De verdade Não é lente Caramba, então é isso, galera O time tá completo E vamos ver, trouxeram... O que é isso aqui? Isso aqui é um tripé, né? Pra mim já Mandar conteúdo pra vocês Porra, legal, velho Então acompanha aí, galera Acompanha a Mansão Grey Você também, mano Tá falando o que? Eu sou Fica quieto aí, mano Fica quieto Eu senti a hipocrisia Estou sendo comprometido aqui Menos a Diego Eu não, tô solteiro Solteiro? Mansão Marunda Mas ela tá aí Partiu Mansão Grey Correria Total Essa semana Pra cima é nóis Amor An Obrigado.